As pelas foram plantadas, a planta já está ali, essa planta é uma, é outro nome, não é a banana, a diferença é só no caule e no valor, por isso que eu cheguei aqui é o caule, a folha é parecida. A cascata está ali, eu vou ter que comprar outra para o seu filtro, porque aquilo ali estourou, aí a gente, eu vou ter que comprar e vim trocar, compro hoje, mas está aí. A cascata lá, e aqui colocando todas as pedras.